E aí galera, bem-vindo ao novo episódio de Jurassic World Evolution, tamo aqui com o G-Gamer, fala aí. Então, tamo aqui ó, eu só vou acabar o Draco Rex hoje, vamos fazer duas aulas e se eu tiver tipo mais de que, sei lá, 3 milhões ainda, eu faço algumas coisas tipo fast food, essas coisas, sabe? Agora o final vai explicar, qual vai ser o plano pra esse episódio? É, o plano pra esse episódio vai ser, eu vou começar construindo aqui o negócio do Draco Rex, porque eu já tô quase pegando ele, só falta chegar o fóssil, porque eu tô com 48%. Aí depois eu vou mandar o time pra pegar o Cerato, vou construir já o do Cerato Sauro, vou colocar o Cerato Sauro, e tipo, vai demorar, não vai demorar não, eu não queria falar isso que eu vim aqui, queria falar. Sim, então, aí se, de novo, se a gente tiver mais do que 3 milhões, eu coloco um fast food, mas no próximo episódio a gente vai fazer tipo um Main Street, sabe? É, então, ô galera, é, então, você pode também dar um salve aqui pro meu irmão que tá aqui do meu lado? É, salve, acho que é Bernard Gamer, né? Não, é BGAMER UNDERLINE 13. É, BGAMER UNDERLINE 13, salve, salve. Fala galera, vamos começar o vídeo aqui agora, galera. É, e o time já voltou, já? Véi, esse time aí é muito rápido. Véi, eu não sei onde que eu vou lá com o negócio do Dracorex, cara. Tá, voltou. Enquanto isso, cara, eu acho que eu sei onde que eu vou colocar. Aqui é o fóssil. Ah, eu não consigo subir, eu faço hit range, eu não consigo subir minha 7-7 aqui no meu... Na minha, eu tô contando sério, cara. Ah, não, não, disease, não, mano. Disease é monte, não. É, mas é, é, eu acho que é um negócio lá. Ah, é um Edmonton. Tá bom, cala a boca, eu acho que é o Owen, ele é, tu não, cala a boca. Eu já sei como consertar o negócio. Vai, range. Ah, não. Não 200 mil pra pagar um outro. That's it. Vai, que que é? É o da hora que tá, mano, com... Não, é o da hora games que tá lá com... Ah, como um cold, mano. Tá bom, mano, eu não vou precisar da research nos... Nas doenças, não. E aí, ô, Gui? Oi, oi, fala aí. Draco Rex precisa de uma jaula grande? Não, não, não é, gente. Mas, eu acho que você precisa de dois Draco Rex pra deixar ele feliz. Sim, sim, sim. Aqui, ó, vou te mostrar... Deixa eu deixar minha Luiz, deixa eu deixar minha Luiz. Cadê meu Draco Rex? Cara, eu posso tá errado, mas eu acho que eu consigo dar research em mais um dinossauro. Mas, eu... Eu vou, o próximo episódio eu com certeza o Main Street e o Sinoceratops, galera. Aqui, ó, fósseis... Daqui a dois dias... É, eu não tenho... Vai ser o episódio quatro, hein? É, eu ainda tenho... Não... Crash Intussauro. Quantas estrelas eu preciso tirar? Uma. Não tem uma que... Ah, o Métri! O Métri precisa de duas estrelas. Tá, calma aí. Tá, Draco Rex... O Bábio, precisa de quantas estrelas? Uma. Tudo bem. Tá, enquanto a gente incuba o Draco Rex, eu vou construindo a jaula dele. E, galera, desculpa pelo lag, de novo. Ah, mano, eu contratei um... Eu fiz um contrato, mano, nem sabia o que que é. Tá bom. Tá, vou aqui, Draco... Ô, Vitor, ô, Vitor, você precisava como é que sobe o Food Rating, Drink Rating, Fund Rating, Shopping Rating? Sim, não tem que colocar os negócios lá. Ih, 150 mil, tudo bem. Eu não sei, velho, tá muito difícil subir esse negócio. Skins, skins, skins. Desculpa, eu vou botar um masquinho. Eu vou botar um jipe também, eu vou botar um jipe também, eu vou botar um jipe. Meu Deus, o jipe de chave é gigante, velho. Ai, tem um masquinho. Aê. O jipe de chave é tão gigante. Cara, ah, não, o jipe não foi. O jipe não foi ainda. Como? Como? Como assim, o jipe não foi? Tipo, eu coloquei o jipe pra ele. Deixa eu só incubar esse. Vai, eu gastei um pouquinho de dinheiro lá. Beleza. Ah, e galera, os shoppings que eu vou colocar hoje vai ser temporário, tá bom? Tempo horário, até... Não, 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 não. Você, cara, você vai dar 10 partes na minha ida, Matoselos. E vou construir um bar que completamente renovado, porque... Eu vou construir aqui o Innovation Center, uma Mane, Street e tudo isso, velho. Sim. Mas, Mane, será que eu penso que a ida é aberta, se eu fizer isso? Acho que sim, você perde todas as suas ilhas. Não, mas você não perde, não. Eu acho que você... Você não perde o genoma que você fez. Você também não perde as ilhas, porque... Eu não sei se você perde ele ou não, mas acho que não. Caraca, mano, o jipe ainda tá parado. E eu coloquei ele pra... Ah, ele tá indo agora, ele tá indo agora. Vai, jipe bosta. Você quer que eu coloque um gate aqui, perto? Beleza, 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 beleza. Eu tô quase em 4 estrelas, Vitor. Boa. Boa. Cara, o jipe é burrão. O jipe é burro. Eu não sei. Uma bolicha, sei lá. O Feste cuida é muito bom, porque ele aumenta o seu food and drink, velho. Por isso que o Feste cuida é muito bom. Ah. Tá. Galera, tá na hora de construir o negócio do Dracorex. É que, ó, o Gui, vê se esse espaço aqui é bom. Tipo, esse círculo aqui, ó. Eu acho que deve estar. Beleza. Tá. Colocamos pra lá. É, tipo, vai ser tipo um círculo, né? Ah, eu vou ter um copo assim. O que é? O que é? Eu tô falando de alguém. Vai, 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 vai. Olha, não. Não, não. Eu sou só um lugar. Então. Como é isso aqui, né? É, porque tem que seguir. Aqui dá. Beleza. Se virar assim, né? Deixa eu ver aqui. Não vai dar, mas vai dar sem power. Porque tá muito longe da power station. Aqui vai pegar o palmo ou não? Pronto. Tá bom. Construir aqui o Dracorex. O Jeep tirou, se eu não me engano, é o da hora. É, tirou do da hora. Não, a Eco morreu, velho. A Eco é muito boa. A Eco? Ela era o melhor rato da agora. Ela era alfa. Ela era alfa. Ah, contrato. Qual que eu escolho? Ciência? Eu escolho o Isaac ou o Ciência? Ou o Security? Eu vou no Security. Vai, o que é no Security? Eu acho que o Fast Food aumenta o Food e o Drink. Então isso é muito bom, velho. Tá, o Jeep vai pegar ali o Beck. A Beck. Eu acho que eu uso aqui ou aqui. Eu peguei o Security. Muito quase com 3 estrelas e meia. Muito quase com 3 estrelas e meia. Boa. O Fast Food encheu na hora. O Fast Food encheu. O Roger e o Ford encheu todos os Gats na hora. Nossa. Calma, deixa eu botar umas estrelas aqui. Tá bom. Estão prontos pra vir aqui. Um, os dracos. Estão com mais de 400 Gats aqui, velho. O Fast Food. Sério? O quê? Eu estou quase com 4 estrelas. Eu estou quase com 4 estrelas, velho. Estou construindo só mais um pouco. Acho que mais de 400 Gats. Fast Food e eu chego a 4 estrelas e vou ficando lá. Nossa. Eu estou muito perto. Eu estou muito perto. O que você está procurando aqui? Será que aqui vai? Vou ver. Não, olha. Que coisas não. Gats? Fast Food. Tá, mas não. Deixa eu ver o que eu preciso mais. O que eu preciso? Eu tenho um... Eu preciso de... Mais Dinosaurpice e Billings. Eu vou fazer um contrato aqui. Ele está parilado. Eu não estou com 4 estrelas. Mas está muito bugado. Tá bom. Tem algum Dino comendo? Aqui. Mas tem um lugar que eu depois construí isso aqui. Mas o que eu estou aí, velho? Se eu posso ir no processo, o processo que vai para as pessoas que estão aí. Ah, droga. Tem nenhum Dino. Ah, nem mais Dino. E que tal construir outras Dinosaurpice? Tem nenhum Dino comendo. Droga. O que eu vou fazer você aumentar? Vai dar o seu Dinosaurpice? É isso? É, mais isso. Mas... Está 10%. Não está muito alto. Mas... Você sabe? Eu vou construir mais um Fundo para aumentar o meu Food and Drink. Então, vai. 10 Fundo. Eu vou pegar uns 5.000. Eu vou pegar uns 5.000. Beleza. Vou lá. Colocar o pet. Ele vai estar com o pau ou não? Isso daqui. Sei lá se vai ou não. O que é isso? 15.000. Bem, talvez com esse fast food eu consiga nublar. Talvez. Porque é o fast food, cara. Ele deixa as pessoas muito felizes. Porque ele sobe o Food e o Drink Range. É o jeito. Eu estou fazendo. Eu vou lá. Sim. Vai. Por favor. O que é que é 4 estrelas? Preciso dar nublar para completar todas as minhas ilhas. Por favor. Vai. Fast food. Tá. Eu tenho que colocar um feeder bem aqui. 502 guests. Uau. Ah, mano. Não tem feeder de peixe. Cara, eu tenho feeder de peixe. Desbloqueei a nublar. Sério? Eu desbloqueei a nublar. Boa. Agora eu construí o meu parque junto de marco da nublar. Sem bosta nublar. Aham. Beleza. Agora eu vou construir o meu ultra parque da isla nublar. Olha só, Victor. Olha só. Ai, eu estou tentando colocar aqui mesmo. Olha só, Victor. Nossa. Isso, velho. O fast food me salvou. Caraca. E a última. Agora eu vou descer esse sandbox. Eu vou construir o ultra parque de marco da minha vida. Vai ser muito bem organizado. Vai ouvir. E aí, cara. Vem aquela lenda. Talvez. Talvez. Tem que colocar um verso. Olha só essa área inteira. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar todas essas águas. Tudo isso. Eu vou ter que dar o remove em todas essas águas, velho. Eu já estou na isla nublar. Eu já estou. É, tipo, eu já estou aqui na isla nublar. Eu já estou aqui na isla nublar, irmão. Nossa, está muito lag. Eu vou precisar de lá. E a terra foi tudo de bom. Vá de pia. Onde eu posso conseguir. Onde se foi. Vai ficar muito top. Eu terminei. Eu terminei. Olha só. Eu até desfumei algumas camadas a mais. Olha só. Com dinheiro ilimitado. Com dinheiro ilimitado você pode qualquer coisa também. Não é, né? Mas eu tenho 5 milhões aqui. Trabalhar. Começa com os piores primeiro. Tipo, faz um... Um Perinzu igual o Gaming Beaver. Perinzu? Ele fez isso? Fez lá na isla nublar. Ei, ó. Draco Rex. Você sabe que eu acho que vou começar? Eu acho que vou começar com o tipo... É... O tipo... O sal... Talvez o salópode... Ou até talvez... O... Talvez eu vou fazer... Até o vale. O galinilus. Eu posso ter esses muitos amigos de galinilus, sabe? Ai, talvez eu não posso fazer isso. Eu tenho que... Primeiro agora eu estou removendo toda a água do mato. Ah, mano, desculpa ter um lag. Cara, eu vou trocar minha internet depois disso. Acho que é isso. Talvez você ir para a internet do seu PC. É, porque aqui no meu quarto não é muito boa, não. No meu quarto onde pega melhor a internet. Sério? É, eu não sei porquê. Mas eu tirei a água, literalmente toda a água. Mas eu tirei praticamente toda a água. Cara, deixa as águas que aí você... Ah, é... Tipo, na isla montanceiros, eu faço jaulas onde, tipo... Tem... Onde tem água. Porque aí eu não preciso pagar, sabe? Para colocar água. É isso aí, você não. Tá bom, olha, olha, olha. Sim, vinho, mano. Sério? É, que não é o meu favorito. Vamos tirar todas essas árvores aqui para ficar uma terra completamente plana. Sem árvore nenhuma. É. Porque aí eu vou ter muito espaço para as aulas. E eu vou precisar me preocupar com o que é... É terra e com friends. Não quer me... Não quer... Não tá deixando eu colocar testes. Ah, pronto. Ok. Pronto. Agora é só teleportar. Agora, mano. Agora eu vou colocar... Será? Eu vou colocar uma vez que eu gosto de gobiada. Uhum. Aí eu gosto de gobiada. 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 Uhum. Será, porra? Será, porra? Cara, a nublar não é inútil, velho. É, o ar... O ar... Pelo contrário. Eu acho que ela é bem útil. Hum... Eu vou ver até mais um de minhas moetas e essas coisas. É, tipo, porra. Nublar não é pra fazer tudo, cara. Eu sei que bom que o dinheiro é limitado. Eu não sei o que é curto, cara. Você zerou o jogo. Primeiro o Draco Rex vai ser transportado. Isso que eu vou... Isso que eu fiz quando eu senti as bolsas. Fiz no meio lá. Ficou bom? Ah, ficou. Aqui, ó. Calma aí. Eu vou colocar um guest, guest, guest. Não hotel, por enquanto. Gift Shop. Olha só, olha só o hotel. Eu já... 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 Eu vou deixar o hotel... Eu vou deixar a terra... Eu vou deixar a terra... Eu vou deixar o hotel do Array for a Foz. Sabe? Uhum. Ô, galera. Eu tô colocando fast food aqui. Eu tô colocando fast food porque é temporário. Depois eu faço o Main Street, essas coisas. Ah, e fala aí. Eu sóciociocioinho. Eu souto... Nu. Eu sóciocioinho. Eu souro. Ah, e faz um codecityAD. Eu sóciocioinho. eu falei tudo bem tudo bem é para o é para o cerato né galera para o cerato né ali eu tô colocando a cerca elétrica nossa mas cara eu acho que esse eu acho que esse episódio é o mais é o que tem mais lá é que eu tem mais leque porque também o cerato da correta tá aí e aí e agora é uma coisa que é raposa que eu tenho agora toda ferramenta que eu já sei Eu passei os últimos 20 minutos aqui, só tirando água e tirando água. Nossa. Mano, eu ganhei... Eu ganhei um bomba de... É, cinco... Não, quatro estrelas do Cerato. Nossa, vai dar muito. Eu acho que eu vou conseguir o Cerato. Sabe que no seu primeiro Extraction do Dinossau, não importa qual o corpo seja, você vai ganhar pelo menos 20% do Genoma dele na nossa primeira Extraction? Sim. É, isso aí é muito bom. Isso aconteceu com quase todos os meus tiros que eu fui distraído do Genoma na minha primeira Extraction. Cara, o Draco Rex vai escapar. Eu esqueci sobre o outro. Não, eu não esqueci, mas ele tá tranquilizado. Ah, não. Ainda tão levando ele, meu. A capacidade, mano. Eu vou ter que colocar um hotel daqui a pouco. Que droga. O hotel é o melhor coisa para aplicar seus guests. Uhum, eu sei. Se quiser mais guests, você pode colocar um hotel... Será que gasta muito dinheiro? Vamos. Olha, eu acho que a gente pode arrapou, não tá? Uh, 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 uh. Tá, vamos ser a primeira coisa que eu construí na da Super Sator? É, sim. Faz o Main Street. É, eu faço o Main Street primeiro, né? Nossa, mas que helicóptero lento, cara. É, o primeiro é que eu sou um lugar, um porro de aplicatório, mas power plate, sabe? Uhum. Isso aqui vai ser meu ultra projeto. Eu vou chamar isso projeto de... Projeto de graça. Caraca, eu queria muito... Ah, não. Cara, o Isaac, o Isaac, mano, não quer que eu venda um Edmonton, mano. Não, tu não faz nenhum contra que esse Isaac manda aí, não. Só se for mesmo para conseguir o sino. Cara, eu já tenho sino, mano. Não, eu não quero vender o Edmonton. Uh, eu já tenho sino, mano. Eu já tenho ele para dar o resort, eu tenho tudo aqui no negócio. Ah, isso, beleza. Tá bom. Tudo do Crucerato já tá pronto. Agora eu vou ver aqui no fósseis. Eu tenho zero fósseis, eu acho. Beleza. Eu já vou dar uma large power stage. Ô, cara, você sabe quanto o genoma dá o quatro estrelas? Oi? Tipo, você sabe quanto o genoma dá um ember de quatro estrelas? Eu não sei, mas eu acho que aproximadamente... Deve ser aproximadamente... Deve ser aproximadamente... Bom... 20%? 14%? Tá, então eu já vou pegar no concurso. Acho que de 10% a 20% dá. Agora eu só esperar a power stage ser construída. De meio de 90% vai estar nos palmos. Desculpa, mas eu não sei se o que eu acho que é melhor. Se eu não me chamar, eu não sei se eu não me chamar de sete. Primeiro, agora eu preciso conectar os peixes, né? É... Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. É, temos mais para conectar. Tá bom aqui temos o Iongasaurus e o Sinoceratons, quando que é isso daqui? Tá fazendo o que? Eu? Tô construindo um teste aqui, fui não fugindo, fui não fechando o Sinker! É, finalmente o helicóptero chegou aqui, ele está deixando o Dracorex! Nossa, esse daqui ainda tá aqui, meu. Os Edmontons também não tem Alpha, não? Não tem. Tipo, eles não tem Alpha. O que? Os Edmontons. Sério? Sim. É, o Studio Redbook não tem Alpha, não tem Alpha, não tem Alpha. Eu não vejo o Sater, está com Power. Boa. Você sabe que tem um Sater que dá pra tirar Power, né? Sério? Só no Sandbox, que sim, pra você sim. Sério? Uhum. Quanto eu vou botar? Eu vou botar no weather, no disease, no safety. Hum. É, o Social. Ihhh, ele precisa de população. Mano, o Draco Rex. O Draco Rex? O que é o Draco Rex? O Draco Rex? O Draco Rex? Tá bom, o segundo Dracorex tá vindo A população dele sobe Também ou só o social? É preciso dos dois Mas tipo O Dracorex 002 tá vindo Quando vier o social eu sei E a população? Vai ficar ruim ainda? A população é a população da jaula dele Mas eles só vão ficar sozinhos Tipo, só tem Dracorex nessa jaula Então eu acho que tá tudo bem Tá, tô com 6 milhões Pai, a população dele tá tá longe de ser boa Que? A população dele tá longe de ser boa? Não, tá perto até Pai, a população dele tá longe de ser boa? Pai, a população dele tá longe de ser boa? Vai parar de funcionar o Inovation Center? Não, o Inovation Center continuou Continuou normal Eu sei, só precisa de uma entrada Mas quando eu tinha o Inovation Center Eu fiz toda Pra ficar mais bonita, né? Aê, chegou o 2 O 2 é o Alpha, mano? Que isso? Tá bom Eu sei, mas eu coloco todos no Inovation Center Aqui, ó Dracorex 002 Bom Ele é um Alpha Dracorex, qual YouTuber? Eu não sei Os Alphas são YouTubers Eu vou colocar Pé de TV Pé de TV É Pronto, pé de TV Ele é meu primo Ele joga três coisas quando eu tomei ou não? Não, só coloquei ele porque ele é um YouTuber, né? Ah, tá Você quer ser um quê? Um Indor Rato, né? Vamos, vamos, vai demorar Pra você subir o Indor Rato Então, eu acho que eu vou querer só Então, eu acho que eu vou querer só Então, eu acho que eu vou querer só O dinheiro que você já passa e conseguir pra você Ah, sim, né? É, vamos ver Acho que um suco ou vivo Um suco ou vivo Um suco ou vivo? Tudo bem É só eu coloquei É só colocar o meu rating Só subir meu rating Então, tudo bem Tá, Draco Rex 001 Eu acho que eu vou tentar colar o máximo possível aqui Cara, eu não sei Eu vou colocar Eu só não tô conseguindo nada até agora Mano, eu não sei Ok Eu não poderia O dinossauro Mas agora eu ainda tô construindo a Main Street Os dinossauro vão vir Parker Vai, Parker Pronto Sei lá, nome qualquer Par Beleza Beleza Tem o Parker Tem o Parker E o Pé de TV Sei lá É só um nome qualquer que eu pensei Agora eu vou encubar aqui o Cerato O Cerato O Cerato pode morar sozinho O Cerato com certeza Tô todo lugar aqui Mas não pode morar sozinho Menos o Veloce Menos o Veloce E Dilo É Se o Cerato precisa de um Mas é Eu não acho que Eu vou fazer o Cerato O Cerato mais caro Eu vou colocar Eu vou colocar ele Mas que eu não tenho Eu acho que não Tenho skin Eu tô terminando aqui Além de Street Não tenho Não tenho mais skin Tudo bem Não tenho Tá bom Ah, tipo nublar, cara É muito boa Eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu não vou colocar Porque eu tô trazido Agora mesmo Esse neto aqui Talvez eu vou passar Depois Pra conseguir Prime Eu vou usar Jair Sabe Aham Eu só ligo, cara Eu só ligo Pra Sorna E... E Nublar Só ligo pra essas Tipo A Sorna é muito fácil Captura o Stego Captura o J... O Espino Pronto Aí vai O Espino Dá dinheirão Vai ganhando dinheiro Vai Vai Né, ô Tá Agora eu vou colocar Cerca elétrica Entra o Cerato Por enquanto Não tá A Main Street Ainda tá em construção Ainda tá em construção Prontinho Agora eu acho Que tá razoável Acho que agora Tá razoável Nossa Mas é caro Eu falei que o Innovation Center Ficou até que boa Eu acabei de perceber Que eu não preciso Do estudo Porque esse pet aqui Não é nem pra ele existir Ah, meu Deus Eu tinha que eu fiz Gastei muito tempo Só de dados Morros E tudo isso Deixa eu ver Aqui Esse é o computador Esse pet nem precisa existir Porque eu já tenho O pet aqui de entrada Nossa Acho que tá muito pequeno A jala do Cerato Olha isso Aqui Tá, tá pequeno demais Você precisa aumentar Muito o tamanho Troca Tá 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 Aqui é Onde que eu tô? Onde que eu tô? Você, você já tá gravando o vídeo? Tô, tô Eu só vou colocar o Cerato E vou acabar Caraca Nossa Só tá difícil Pra acertar Na voz Ah, meu Deus Acho que isso tá bom Tá Não Não Deixa eu acertá-lo De novo Tá bom Acerta a mão Fica bom Fica bom Não Sai do outro Não Sai do outro Sai Até agora Eu acho que eu tô tudo bem Mas sabe o que mais Eu preciso fazer? Essa roupa Passa aqui Mapa Tá Tá bom Tá certo Acho que não tá bom Aqui vai ser a floresta Não Agora eu vou botar muitos hotéis Aqui Vou botar uns três hotéis Aqui atrás Aham Só pra tipo Sabe Esquesse Começarem a vir Sim, sim Eu vou Tem Eu vou Tem que construir um hotel Também Mas depois Bem depois Eu vou botar três hotéis Porque eu fui o YouTube Meu Deus do céu Vem Vou botar um hotel Errado É Aqui Hotel Vira o hotel Tem que pirar esse hotel Aqui Pronto Assim Tá bom E agora A gente pode colocar até outro hotel Pode até colocar outro Pode 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 Ok Eu tô pegando Eu tô botando os hotéis Também Para os guests Também poderem vir Aham Sim Agora eu tenho que colocar Aqui Agora é só conectar Aqui no pé Cara Cara é Eu tenho Eu tenho Feeder de peixe Man Feeder de peixe Você pode botar Do Espinosauro Aham Isso que eu vou fazer Você pode botar Do espino Você pode botar Do Baryonyx Uhum 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 You're at home Is not In To Do Do Yeah 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 Viewing Mas ele vai pegar numa área gigante E vai ser muito bom Além que as substations Não demoram muito, né? Tá bom, a jaula do Serato tá pronta É, já veio! Todos os 3 hotéis Estão de pau Mas só o caboclo Já colocou algum dino já? Não, porque primeiro eu tô colocando aqui Os hotéis pro... Se esses irem, né? Sim Por enquanto vai Esse hotel vai ser prontinho Todos os 3 hotéis estão bons Agora sabe o que vai acontecer? Ah Eu vou botar aqui no lugar secreto Aqui em cima Aqui em cima, eu vou botar aqui no lugar secreto Sim É Onde eu vou soltar no primeiro dinossauro Qual, qual? Depois eu vou botar aqui Depois eu vou botar aqui, eu vou botar aqui Onde vai ficar no tempo que eu tivesse O botéis, velho Noooosssss Cara, quando tiver tipo uns 100 milhões aqui Quando eu tava morrendo Eu vou... eu vou fazer muita coisa Tipo, 100 milhões e 70 milhões Cara, por que meu Island Rating su... Ah, tu tá caindo? Eu vou botar aqui em cima Eu vou botar aqui no meu Island Rating Cara, você tem... eu vou botar aqui no meu Island Rating Eu vou botar aqui no meu Island Rating Eu vou botar aqui no meu Island Rating Não é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. O pessoal não tá feliz, não sei porquê. O Zuban não sabe ficar feliz. O Zuban não sabe ficar feliz. O Zuban não sabe ficar feliz nesse jogo. O Zuban não sabe ficar feliz assim de novo. Jogo de estratégia, a classificação desse jogo é de estratégia, dá mais pra jogo de como fazer o Ronald feliz Ronald não fica feliz de jeito nenhum, feliz É mesmo Aqui no meio tu vai botar o primeiro dinossauro, a primeira exímena de dinossauro vai ficar aqui no meio Eu estou colocando aqui um gif shop mano, estou colocando um gif shop É bom, o gif shop é um gif shop, não é mais que o gif shop Calma aí, eu vou ver se não é para colocar aqui Não, provavelmente não, tá bom, vou colocar aqui Olha que raiva, vira santinha, pronto Como que está sem perf, mano, nossa Ele pode escapar por essa parte aqui, outro Não sei, não sei Mapa Aqui ó, está conectado, nossa Eu fiz todo lado errado Ah mano, o cereto só não acabou Que... Agora eu vou botar aqui ó Aqui ó Ah tá, eu tenho todos os perfs O próximo episódio acho que... O Iangasauro ou o sino que eu faço no próximo? Sino, o sino vai te dar com o pai Beleza, o sino é no próximo com a Main Street, tá bom? O próximo episódio Mas, o negócio é Eu tenho que colocar o cerato na jaula dele O bom é É pertinho, mas o ruim é Tá setenta e pouco por cento o cerato Incubando Tá bom O cerato é muito maior nesse jogo Tipo, na vida real ele era menor Sério? Hum Meu Deus Estudando essa jaula vai ser o maior Porra Muito chato Tá bom Viu em gallery Ninguém tá lá Porque tipo, tem nenhum dino Tudo bem Cara Eu vou Tem que colocar um hotel Cara, eu vou Tem que colocar um hotel Vou Tem que E agora Como assim? Pronto Consegui fechar o pé Para fora da jaula Os humanos Tem que andar dentro da jaula Olha ali Os Dracorex Não dá pra ver ele Tipo, tem Dracorex Eles querem um hotel Com certeza Eles querem um hotel Ah meu Deus do céu Era aqui eu ia botar? Ou era onde eu ia botar? Era aqui? Era Era aqui Também Dino Bites não Eu quero Dino Feast Ah não Total Dino Deixe Vai no Dino Deixe Eu começo com o Dino Deixe Eu começo com o Dino Deixe Eu começo com o Dino Deixe Aqui Aqui você comprou no Pack Um Pro Alguma coisa Ah, o Pro Serato É isso Pro Serato Eu começo com ele? Aham Cara, esse daqui não é um gift shopping É, dando lanche O Dino Deixe O Dino Deixe O Dino Deixe É um gift shopping O Dino Deixe Não tem dois, dois minutos. Não tem dois minutos. Aí a menina está, coloca o máximo possível. Não, coloca quatro. Quatro está. Isso, o cerato está pronto. Beleza. Ah, não, mano. Vou ter que colocar cinco ster, senão vão me pagar. Eu vou ter que pagar mais. Vai. Eu vou colocar o cerato saru aqui, beleza. Aí depois vou construir um hotel. Pronto, o cerato saru saiu. Tá aqui. Passou. Consegui. Acho que é isso agora. Aí aqui o que eu posso fazer... Posso até botar... Essa jauba aqui não é decorada. Aqui é só decorada. Sabe o que eu vou fazer? Sim. Eu vou colocar um Remote Fashion Lab. Porque eu vou transportar os dinossauros para a jauba deles aqui. Aqui vai ser uma jauba só temporária para eles, sabe? Sim, sim. Aqui vai ter um Remote Fashion Lab. Aí eu vou começar a soltar os dinossauros aqui. Tá, cerato. E outra é o que eu tenho que colocar. Ótimo. É o que eu vou fazer agora. Só vai dar um link. Vamos ver se eu não tem o dinossauros. Não, esse aqui é um Ranger Station. Vou ver a cima. Expedition Ranger Station... E tem cima. Tá, o trike e o Edmonton também aqui. O que eu vou colocar? Tá, cara. Eu vou tentar colocar um hotel. Eu vou tentar colocar. Senão o meu... O meu Edmonton não sobe. Não, aquela boca que é o Budfist. Ah, então. Aqui vão estar todos os builds operations. Vão estar aqui atrás, ó. Aqui vai estar o segundo. Aqui vai estar o segundo. Aqui vai estar também o Ranger Station. Ou o Ranger Station. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo, guests? Vocês estão felizes agora? Coloquei aqui um hotel pra vocês. Vai... Tá bem na frente do... Tá, eu vou ter que... Eu vou ter que colocar o gate em algum lugar do Draco Rex. Bem aqui no lugar do Draco Rex pra vocês verem, galera. Pô, então se você não estiver feliz, só sai do parque. Tá? É, pô. Vão ser ingratos, mano. É, pô. Vão ser ingratos, mano. É. Tipo, pô. Dinossauro. Trazendo o dinossauro de volta pel... É, então. Não. Tá, eu vou ter que mostrar o dinossauro. Você vai lá. Oi, Susana está aqui falando, tá? Tá, beleza. Isso que eu preciso. Ah, eu vou ter uma alerta aqui aqui. Aqui no Draco Rex. Oi, o... E o... E o... E o... É aqui. Tá bom. Vamos aqui e vamos botar o novo Draco Rex. Perfeito. Cara, só falta o Draco Rex ter... Ter um... Doença agora, ó. Porque eu... Eu deletei o gate. Eu tô colocando o novo. E agora? Que oito é uma... Agora... O ônibus já estava temporária de você. Mas agora... Que isso? Tá tudo obstructed. Tudo é o que está aqui que te roubou das caminhas. Tá, então. Ah, só vai. Fica aí. Vai, Jeep. Atropela todo mundo, meu Deus Também tudo tá Obstructed, aí eu tenho que colocar Onde o jipe vai atropelar todo mundo Mano, acho que o Já sedaram Moleque Não, não tranquilizando Ele é portar Não, transportar quer dizer Aí eu vou acabar o vídeo Qual é? Qual vai ser? Qual vai ser? Eu acho que eu vou ter que começar Com Os Eu acho que eu vou ter que começar O apoio O apoio O apoio Tipo Piquet Talvez eu comece com Será que eu comece com Cristal Pode ser, pode ser Não, não É, pode ser Vai, pode ser, pode ser Eu vou que não A Melhor não começar Com o Iguanodon Qual o melhor dinossauro Pode começar Trike? É, Trike Trike, beleza Ou Anquilo Cara, é 100 mil Enquanto isso acontecer Eu vou botar aqui Uma building platform Ah não Primeiro eu vou botar O building dos guests Então aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar Mano, sabe o que eu vou fazer? Assim Tipo, assim que eu bater Uma estrela Eu vou dar research Em qualquer dinos Que falta uma Porque eu sei que vai cair De volta Assim que dá Tá? É Mas eu vou Eu vou fazer isso Tipo Cara, eu vou colocar Aqui o Arthur Porque ele deve estar Muito tempo esperando Né? É, coloca aí Coloca aí o Arthur Vou colocando aqui É que eu já estou Acabando o vídeo Mesmo Só falta ele não atender E aí Mano, tu nem me mandou mensagem Então Vai tomar Galera, galera Galera O Arthur O Arthur O Aerofobo está na ligação É É Ah, e a rua Eu vou desbloquear no blad Era a hora Não Eu só coloquei Um bilhão Ah não Veio o contrato Com certeza Ah não Que que é Que que é É o que Ah tá Close shop Cara, esse helicóptero Nunca transporta Já tem 55 minutos De vídeo Ah lá Eu tava esperando pra você escolher Cansei Can Isso aqui Me liga quando eu tô Opincial Oja, velho O Arthur tem que Se eu não for jogar Com ele Ou com o que ele quer Ah, isso aqui Ele é Increased Mano, é Hoje eu não fiz Tipo, dia Uma vez Ele me fez Esperar um Tipo, um dia inteiro Até de noite Pra ele poder jogar Mano 55 minutos Sério Fossils Dá pra eu colocar Xiracosauro Baryonyx Hum Eu não quero Na azul No seato Também Ele é muito caro Eu ainda não tenho Nem no cast Xiracos Mas Eu vou dar Research aqui No Pra te entorcer Tá bom Aí depois Eu vou escolher Depois do vídeo Aí galera No próximo vídeo Eu te mostro Mas No próximo vídeo A gente vai pegar O sino O sino O sino O sino Próximo vídeo É o sino Fica aí É Vai acompanhando Aí a série Que vai ter uns 30 episódios Aí nessa série É mano E é tudo com o Gui É tudo comigo Ok Porque eu Eu vou assistir Outro pintura Aqui nessa série É mano Cara E Alguns episódios Da série Eu acho que Você vai estar Aqui na mesma casa Mesmo Porque Tem um É um episódio Tipo É um episódio Cada dois dias Pô Então Não Não Aqui ó Ó galera Só pra vocês Não reclamarem Tá Se vocês não tiveram Muito tempo Eu vou acabar o vídeo Aqui Falou Também O cerato Também já chegou Então Tchau galera Falou galera